Meus amores, vocês estão me pedindo o resultado do tomate falso Eu já tinha postado, é o tomate número 1 Eu deixei um pedaço dele aqui sem pintar, ó É feito de cerâmica fria Eu sempre coloco o resultado no final do próximo episódio do Comidas Falsas Então o resultado do tomate, cortando o tomate 1 e o 2 Tá no final do vídeo da pizza falsa Mês passado eu fiz uma pizza falsa e daí lá eu mostrei cortando os tomates Mas quem falou tomate número 1, parabéns, você acertou Quem falou tomate 2, errou